Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo diferente aqui pro canal Eu ainda não tinha feito esse vídeo E se vocês gostarem Eu vou trazer mais vezes aqui pra compartilhar Dicas com vocês, que são coisas Que estou amando nos últimos tempos Isso, eu digo, aquela coisa que eu tô usando diariamente Que eu tô amando mesmo usar Tem coisas desde maquiagem até vestuário Séries Mas antes de continuar assistindo esse vídeo Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Porque eu fiquei muito chateada Que eu vi que 80% das pessoas que assistem meu vídeo Não são inscritas aqui no canal Gente, 80% de pessoas não são inscritas Então, gente, por favor, se inscreve aí E deixa aquele like também pra eu saber Que vocês gostaram desse vídeo, tá bom? Pra eu trazer mais vezes aqui Então vamos lá começar Eu vou começar pela categoria de vestuário No vestuário eu incluí desde roupas, sapatos e acessórios, tá bom? A primeira coisa que eu estou amando usar agora no verão É um vestidinho de poá que eu comprei na Lames Ele tem essa cor meio caramelo e os poás são na cor branca E ele tem esses detalhezinhos aqui na frente dele Que eu super amei E eu tô viciada em usar esse vestido Vocês já devem ter visto várias fotos eu com ele nos stories Quando eu comprei eu também mostrei nos stories Eu sempre mostro quando eu compro coisas assim no dia a dia Eu sempre vou mostrando lá nos stories A próxima coisa é uma t-shirt branca T-shirt branca, assim, normal mesmo Igual essa rosinha, só que na cor branca Essa eu comprei na Zara E eu estou apaixonada Porque eu não tinha uma... Na verdade eu até tinha uma t-shirt branca no meu guarda-roupa Só que ela era muito fina Eu não me sentia muito confortável em usá-la Até que eu comprei uma mais grossinha Ao mesmo tempo ela é fininha Mas ela é mais grossinha no sentido de tecido E ah, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo de combinações só com t-shirt branca Me deixem aqui nos comentários caso vocês queiram um vídeo assim Eu tô amando usar t-shirt branca Porque dá pra usar com saia, shorts É uma coisa básica Então combina qualquer sapato Qualquer jaqueta pra jogar em cima Calça, enfim É muito bom uma t-shirt branca E eu também acabo usando também como sobreposição Então eu coloco a t-shirt Coloco mais um vestido em cima Então eu monto vários looks só com uma t-shirt Outra coisa que eu estou amando no momento É o meu queridinho Vans E gente, eu tenho usado muito ele O bom do Vans é que ele é super versátil Às vezes você coloca um vestido, vai bem com o Vans Você coloca uns shorts, uma saia, uma calça Você sempre fica bom com o Vans Eu ando preferindo o conforto Se eu vou pra um evento, pra algum lugar que dá Que é legal usar um tênis Eu acabo usando, eu prefiro É mais confortável do que um salto, sabe? Mas, não que eu deixei de usar salto Mas, é... eu prefiro, sabe? Eu acho mais bonito até Dependendo da combinação do look Fica bem mais bonito com o tênis Então eu tô amando Deixa eu ver Outro sapato que eu estou amando usar É essas sapatilhas aqui de com tiras Essa aqui é na cor branca Gente, a marca é Oniself Eu não sei onde comprar Porque eu ganhei de presente Mas, é uma sapatilha que tá super em alta Então vocês vão encontrar em muitas lojas Essas com tiras Várias cores Desde o bege até o preto Eu quero muito uma preta dessa também Porque eu tô amando usá-la E essa aqui tá sendo o meu xodó Ela, meu, ela combina com tudo Com vestido, com shorts, com saia É a mesma coisa que o Vans Assim, o look fica super cool Acessórios! Gente, essa foi uma parte difícil Eu ando usando muitos acessórios da Dani França Pra quem não conhece, vou deixar o Instagram da Dani aqui Ela é uma parceira lá do Instagram Aqui, né, do nosso canal E sempre que tem novidade na loja dela Ela me manda pra... Os mimos, pra mim Eu estou agora aqui com uma pulseira Que é essa aqui de laço Que é a minha favorita Eu uso muito essa pulseira Em toda combinação que eu faço Eu tava mais puxada pro prata na minha vida Eu tava usando muito acessórios pratas Mas agora, nesse momento Eu tô optando mais por acessórios dourados Então eu tô apaixonada por acessórios dourados Eu fiz um teste de coloração com a AK Eu vou deixar linkado aqui Caso você não tenha visto esse vídeo É muito interessante Porque ele tá entre aquele negócio de procurar o estilo pessoal Do armário cápsula Então se você ainda não viu, eu vou deixar linkado aqui Esse teste foi muito importante pra mim E eu descobri lá que o dourado me favorece E eu achava que não Que o prata me favorecia Porque como eu sou loira Eu achava que o dourado Não dava um contraste muito legal E aí eu descobri que sim Na verdade o dourado me favorece Então eu acabei que deu aquela impulsionada Já tava querendo um meio que migrar pro dourado Não que eu não possa usar a prata Eu ainda tenho muita coisa a prata E enfim Vou mostrar aqui pra vocês alguns acessórios Tem esse colar aqui que tem Olha que gracinha, gente É um coração e ele tem uma florzinha dentro dele Eu achei a coisa mais linda Tem essa pulseirinha aqui também Que é tipo um bracelete pra colocar aqui Tem esse colar aqui que é o meu favorito Que ele é de lacino Ele é tipo uma choker Tá vendo? Uma choker E aí ele é um lacinho Amei E agora a gente vai pra parte da maquiagem Na verdade é a parte da beleza Assim, né? Maquiagem, beleza A primeira coisinha que vocês sabem Que eu tô apaixonada É esse iluminador aqui Da Belly Angel Esse iluminador Ele tá sendo assim O meu favorito dos últimos tempos Eu demorei pra comprá-lo Quando eu comprei Eu me apaixonei Eu não tinha ainda me dado tão bem com o iluminador Igual eu dei com esse aqui da Belly Angel Eu estava atrás de um iluminador E acabei comprando alguns errados E ficava marcado assim na minha pele E eu não gostava disso Me sentia incomodada Por quê? Porque não era o iluminador certo Pro meu tom de pele Outra coisa que eu estou amando no momento É esse batom aqui da Kiko Milano Ele é um alaranjado muito lindo Essa aqui é a cor, deixa eu ver Velvet Passion 302 Um alaranjado mais nude, sabe? E ele fica lindo nos lábios E eu tenho usado ele junto com o lápis de boca Também da mesma cor Outra coisa que eu estou amando no momento É essa base aqui chamada Number 7 Eu tinha falado pra vocês Que eu ia fazer uma resenha dela lá no blog Então fiquem de olho Que eu vou liberar ainda essa semana Essa base aqui eu comprei pra testar Porque eu vi algumas pessoas Algumas blogueiras, né? Falando em alguns vlogs de viagens Que tinham falado pra elas Que era boa a base e tudo mais E eu ainda não tinha visto Nenhuma resenha dela sobre essa base Então eu aproveitei que eu tava na CVS Eu acho que eu tava E eu vi essa base E eu falei Gente, preciso levar pra testar E ela é apenas 12 dólares E não se enganem, tá? Ela é bem grandona assim Só que é 30ml Que é geralmente o que vem Numa base, tá? Entre 26, 30ml O normal que vem numa base Então ela tá sendo assim Minha favorita do momento Pra bater no dia a dia, sabe? Porque ela é bem sequinha Ela tem uma cobertura bem levinha Assim, eu prefiro o rebocão, né? Eu prefiro uma textura mais grossa Só que pro dia a dia Eu acho que Você não precisa de nada muito pesado Então ela tá sendo muito boa Pra também usar assim Durante o dia Outra coisa que eu estou amando É essa paletinha de 18 cores Da Playboy Gente, ela é muito pigmentada As cores dessa paleta da Playboy Eu fiquei impressionada com a qualidade A duração também é muito boa Porque a duração tá ligada A qualidade A pigmentação Então eu usei ela Em vários tutoriais aqui No canal Se você ainda não viu Eu acho que é a Make de Natal Eu usei essa paleta E o bom dessa paleta É que ela tem as cores mais nudes Aqui em cima Então tudo que a gente precisa O marrom O branquinho Pra fazer aquela parte de iluminar Abaixo da sobrancelha Aqui o cantinho interno, né? E o preto também Que sempre é bem difícil Alguma maquiagem no íon pretinho ali Esfumada aqui embaixo Um pretinho esfumado aqui em cima E ela tá com as novas cores, né? Que é aquelas cores que estão em alta Que é outros tons mais avermelhados Terrosos, né? Então ela é muito completa essa paleta Outra coisa por último agora de maquiar De beleza, na verdade, né? É esse perfume aqui da Zara Esse aqui é o Gardenia Gardenia, eu acho que fala assim Ele é um perfume Não sei se vocês sabem Mas a Zara vende perfume É aqueles perfuminhos que fica assim Na hora do caixa Ou em volta da loja E eu não dava muita bola Pra esses perfumes Até que um dia Eu parei pra cheirar Um deles lá Que eu tava com tempo Sei lá, eu fui cheirar E eu amei Eu gosto de um perfume Pra bater no dia a dia Pra ir trabalhar Pra resolver minhas coisas E esse é muito mais em conta Do que os outros perfumes De outras marcas Então em média De 60 a 80 reais O perfume da Zara Agora pra categoria De séries e filmes Mas eu só vou falar Sobre seriado aqui Tinha uma série Em especial Que eu relutava muito Em assistir Na verdade Eu assisti dois episódios Dessa série Não achei muito legal Só que agora Por agora O pessoal começou a falar Muito bem da série Falou muito, muito, muito Porque eu falei Vou dar mais uma chance Pra essa série Que é Stranger Things Eu acabei que Me convenci de assistir E aí eu chamei O meu noivo Pra assistir junto comigo Pra acho que dar o up Pra eu ficar mais animada E acabou que a gente Maratonou o final De semana inteiro E acabamos tipo Com todas as temporadas E já estamos sofrendo Pra liberarem logo A próxima temporada Então se você está Relutando em assistir Stranger Things Assista Porque é muito bom É muito legal Ele me lembra muito Jumanji Sabe Esse seriado O Stranger Things No inicinho assim Quando começam a acontecer As coisas Me lembra muito, muito, muito Mesmo Então se você gosta Desse filme Outra série que eu tô assistindo Na verdade Eu tenho um sério problema Com séries Tinha, né Eu sempre assistia Dois, três episódios E falava Ah não Sabe, preguiça Aí eu falava Ah não vou assistir não Deixa pra lá E eu não terminava a série Então tem muita série Que eu comecei e não terminei Por exemplo How to get away with a murder Eu acho que é a murder que fala Eu comecei a assistir Eu assisti três, quatro episódios Aí eu desisti Eu falei Ah, quer saber Eu gostei Mas eu acabei Meio que deixando de lado E focando em outras séries E aí eu peguei E agora Como eu tava em casa Eu falei Eu vou pegar todas as séries Que eu comecei E terminar Aí foi um caso Da Stranger Things Que eu já tinha começado Terminei agora E How to get away Eu tô quase terminando Fala Tá bem pouquinho Pra eu terminar E pra quem não sabe É a história De uma advogada Que ela É mais assim A advogada Voltada pra parte De assassinatos Assim Ela é sinistra Ela se livra De várias coisas Assim Que você fala Agora vamos pegar ela Agora o cara vai presa E aí ela dá a volta Por cima Faz uns paranãe lá E o cara não vai preso O cara é liberado Ela se safa E é muito louco Gente Assistam É muito bom The Senior Foi um seriado Que eu assisti recentemente Também Que eu amei Ele é muito parecido Com o The How to get away From murder E... Mas assim É a história Só com uma mulher Que acontece E ela Que é a julgada Na história Não estou dando spoiler Tá bom gente Isso já mostra No primeiro episódio E é muito louco Assim Você fala É aquela série Que você acha Que foi tal pessoa E não foi Sabe Muito louco Então assistam Assistir um final de semana The Senior Porque não tem como Você vai assistir Um atrás do outro Os Arques Também foi uma série Que eu acabei já Eu amei Assistam também Mas se você não gosta Muito desse lado De narco Tráfico Sabe Tipo meio narcos Eu acho que isso Não vai se interessar muito Mas a série Os Arques É mais puxado Pra parte de lavagem De dinheiro Então eu indico Pra vocês Esses quatro seriados Aí gente Maratona e esse série Eu começaria Por The Senior Porque é rapidinho Que vocês terminam E Os Arques também E Stranger Things Já tem mais temporada Então vocês podem Deixar ele lá Puro de uma Assiste tudo junto Que é maravilhoso Também né E essas foram as coisas Que eu estou amando Nos últimos tempos Gente Eu espero que vocês Tenham gostado Não se esqueçam De se inscrever Aqui no canal Lembrando novamente A vocês Tá bom E até o próximo vídeo Beijo Tchau